Nós fizemos, quando a pessoa vem aqui, a gente faz um jogo baseado na pessoa. E na verdade, na verdade é uma imitação, eu sempre falo, é uma imitação descarada do jogo pra quem você tira o chapéu e eles trouxeram. Não parece, não parece. O jogo chama, quem merece o seu polegar. Na verdade, é assim, você vai escolher, se a pessoa for legal, é o polegar. Se a pessoa não for legal, é pra baixo. Então, escolha uma das cartas, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, eu vou no número 4. Número 4, vira a carta número 4. Gugu Liberato. O que você diz a respeito dele? Merece o seu... Não, o Gugu é um cara bacana, o Gugu é um cara bacana. Eu tive até um tempo aí, um probleminha, mas não foi um probleminha. Eu acho que eu simplesmente falei o que eu pensava, né? O Gugu era... As pessoas perguntam, ah, o Gugu te ajudou muito? Não, eu não posso falar que, pô, ele me ajudou muito. Porque ele era empresário da banda, né? Era empresário e ele é um empresário até hoje. E eu não tipo assim, me ajudou, né? Ah, o Gugu me ajudou? Me ajudou como empresário. Ele me ajudou porque ele teria um retorno também, né? Então, acho que a gente deu retorno também, tudo. Mas, apesar de tudo, é um cara bacana. Um cara que eu respeito. Então, merece o polegar, vamos pôr o polegar ali. Merece, vamos fazer a cartinha virar verde. Aí, aí. Outra, escolhe outra, Rafael. Vamos, número 3. Número 3, virando a carta número 3. Puta, esse mesmo, esse merece todos os meus polegares. Esse aqui merece todos os meus polegares. Poeta, né? O cara é poeta. O Alexandre, né? O Chorão. É um poeta. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Até era uma situação não muito bacana. Que foi? Conta logo tudo. Não, não. Foi no velório do pai da Sônia, né? Ah, tá. Isso, o tio dele. Era o tio dele. O pai da Sônia era irmão do pai dele, né? São primos diretos. E os dois tinham muita afinidade, assim. O Chorão era muito amigo da Sônia. A Sônia ama o Alexandre. Ama ele. Ama ele de... Ela até hoje fala dele, né? E se emociona, tudo. Até o livro dela, tudo. O livro da biografia dele. É ela que tem o direito de fazer. Mas ela não tem condição de fazer isso, né? As pessoas tentam nessa oportunidade, né? De ganhar dinheiro. De parar o falecimento dele. Ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida. Uma pessoa não só querida por mim, mas, meu, pelo Brasil inteiro, né? Cara que, meu, é difícil. O dia que eu acordei e que me chamaram pra fazer essa matéria, eu não fiquei bem. Era uma pessoa muito querida. Além de ver a Sônia também, sendo a primeira pessoa a chegar lá, sabendo do vínculo que ela tinha com ele, afetivo, de estar chegando lá. Eu liguei a TV, eu vi ela entrando no prédio. Eu falei, meu, por que que deixaram ela ir pra ir, entendeu? Porque eles tinham um vínculo muito forte. Tá, então, polegar, tudo verde ali, todos os polegares, das mãos e dos pés, se os pés estiverem polegar.